Alegria e Paz Quero apresentar para você hoje uma versão que é muito importante em língua portuguesa e que eu tenho muito carinho particularmente por ela. Muitos teólogos, muitos biblistas são unânimes em dizer que este é o melhor texto bíblico já produzido em língua portuguesa. Inclusive, pessoas de outras confissões religiosas também utilizam e são unânimes em dizer que nós temos aqui a melhor tradução de acordo com os manuscritos mais antigos da Bíblia. Estou falando da versão de Jerusalém ou da Bíblia de Jerusalém. Inicialmente, a Bíblia de Jerusalém tem uma história muito interessante. Ela faz parte dos esforços que os dominicanos, a ordem dominicana, empreendeu na Terra Santa por criar uma escola bíblica. Então, nós temos, a partir do século XIX, vários biblistas dominicanos pesquisando por meio da arqueologia, por meio da linguística, por meio de várias fontes, os textos mais antigos para serem colocados em uma versão que levasse em conta as variações que o tempo, os séculos foram dando. E nós chegamos a essa preciosidade que é a Bíblia de Jerusalém. No Brasil, a primeira edição em língua portuguesa foi publicada no ano de 1973 pela extinta editora Edições Paulinas, que hoje se transformou na editora Paulos e também na editora Paulinas, que são editoras sucessoras. E a versão que estou mostrando para vocês hoje é uma tradução do ano de 2002, que foi sendo melhorada continuamente a cada ano. E essa versão de Jerusalém tem sido muito importante se você quer se aprofundar nos estudos bíblicos. Por que ela é tão importante? Eu vou dizer o primeiro aspecto principal que uma versão bíblica precisa ter. A versão bíblica para estudos precisa ter um texto purista, que quer dizer, precisa ter conexões bastante profundas com os textos mais antigos. De fato, aquele antigo ditado, cada tradutor é um traidor, pode se aplicar em alguns aspectos bíblicos quando uma palavra é mal traduzida em alguns idiomas. Então, nós precisamos, nesse aspecto, valorizar a Bíblia de Jerusalém, porque ela possui uma tradução muito interessante para você que precisa conhecer, precisa buscar o sentido original de um versículo. E detalhe, esse é o primeiro aspecto, mas ela possui outros vários. A cada livro da Bíblia de Jerusalém, há também uma explicação detalhada, uma introdução, e as notas de rodapé têm um valor inestimável. podem ser muito úteis para você que procura ganhar um pouco de conhecimento arqueológico, conhecimento histórico, mas principalmente de exegese. E é uma versão que eu recomendo para você por muitos motivos, esses são os principais, e vale a pena, você precisa ter esta versão se você quer fazer uma caminhada de conhecimento bíblico. Tchau! 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 Tchau!